Fala jovem, tudo bem? Cara, eu sou o Eli e você já sabe onde é que você está, né? Sejam bem-vindos a mais um programa Fala Jovem. Roda a vinheta. E hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos com Gideão e Delfonso e Fagner e Gonçalves. Ah, quem são esses? São crias de Paraisópolis, que também são... o Gideão, no caso, ele é graduado já em lazer e turismo e o Fagner está se graduando. E os dois, além de fazerem esse curso, eles são melhores amigos. Eles são amigos desde a infância. E a gente vai saber o olhar deles, se são diferentes, se são iguais, através sobre lazer e turismo na periferia, sobre o que é lazer e o que é turismo. E antes de tudo, eles vão se apresentar. Com vocês, primeiramente, Gideão. Primeiramente, eu agradeço o convite, fico muito feliz de estar com você. E fico feliz também do crescimento exponencial que está acontecendo no seu canal. Acho que isso é fruto de muito esforço, de muita batalha e fico muito feliz. É o tipo de canal que deveria ter milhões de seguidores, mas às vezes não atrai tanto o público que merece. Mas, de fato, é bacana porque é um projeto que fala sobre a periferia com a visão do favelado, né? Exato. E é isso que a gente vem buscando. Além do mais, está do lado do meu melhor amigo, que é meu irmão, que é da família, faz, não conheço mais de 10 anos. Pretendo conhecer aí até o 100, se ele chegar, né? Eu tenho certeza que eu vou chegar. Se ele chegar, vai pra você. Então, é isso. Como bem você disse, o professor Bacharão em Lazer e Turismo pela USP, ele também está se caminhando pra isso. Então, acredito que esse papo vai ser, assim, grandioso, muito especial, porque sempre estar do lado de vocês é um momento muito gratificante. Então, mais uma vez, agradeço o convite, fico muito feliz e vamos seguir de frente. Exato. Agora com vocês aí o nosso parceiro Fagner Gonçalves. Fala Jovem. Eu sempre quis falar isso. Não, eu não vou ser mal educado, né? O cara já fez a introdução, os agradecimentos aí. Eu tenho que agradecer também. Agradeço o convite aí do Leandro. A gente já se conhece há um bom tempo também. Conheci ele através do Gideão também. E tenho muito orgulho de estar participando. É minha segunda participação no Fala Jovem, numa outra época do canal eu também participei. Consegui falar um pouquinho sobre a minha vida. E teve um ótimo retorno, inclusive. 4.500 visualizações. Foi muito, sim. Foi bem legal. Então, se vocês quiserem, acredito que o vídeo ainda esteja lá, né? Para vocês darem uma olhada. E entenderem melhor quem eu sou e tudo mais. A gente conversou muito sobre essa questão da periferia, sobre sentimentos de pertencimento, sobre símbolos. E é um pouco sobre o que a gente vai conversar aqui hoje também. Mas aí, para me apresentar brevemente, meu nome é Fagner de Souza Gonçalves. Eu tenho 26 anos. Eu sou graduando em Lazer e Turismo pela Universidade de São Paulo. Atualmente sou pesquisador do N Periferias, que é um grupo de pesquisa do Instituto Estudos Avançados da USP, que busca produzir e disseminar conteúdos que são voltados à periferia, tendo essa relação com a Universidade de São Paulo, né? E com as universidades públicas de modo geral. Tem atuação também em pesquisa censitária em território periférico, né? Tem algumas produções e coautorias também voltadas a essa temática. Tem uma coautoria no livro Famílias... Comunidades e Famílias Multispécies. A parte da saúde única em periferias. Onde eu falo um pouco da história de uma periferia, né? Uma favela urbana, que é o Jardim Quiralux e a Vila Guaraciaba. Conta um pouco da trajetória por lá, o que que afetou eles, qual que é essa relação com a vizinhança USP. Também tem uma outra coautoria num livro chamado Narrativas Periféricas, onde eu falo um pouquinho da minha trajetória também. E brevemente é isso, gente. A gente vai tocando o assunto aí. Qualquer coisa, né? Deixem aí nos comentários as questões, as perguntas, que a gente vai fazer as consolidações. Bom, e a gente viu que... Já dizia uma velha frase que seria... Não importa de onde você veio, mas sim para onde você vai. E nesse caso não é necessariamente verdade. Porque a gente é de periferia e tanto o Gideão quanto o Fagner estão indo fazer a sua vida voltado para o conteúdo periférico e entre outros. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a respeito disso. Eu, quando eu entrei na Universidade de São Paulo, em Lazer e Turismo, a minha ideia era continuar um legado do nosso amigo Douglas Ribeiro. E ele foi um garoto muito importante, por quê? Porque ele... Toda vez que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso, porque ele morreu afogado no Alabama, levando Paraisópolis para o mundo. Então ele tinha um trabalho que era o turismo em Paraisópolis na visão dos moradores, se era positivo ou negativo. Então ele levou para o Alabama, levou para a Alemanha e infelizmente acabou numa fatalidade, morrendo afogado numa piscina do hotel. Portanto, um dos motivos de ter entrado em Lazer e Turismo, são vários motivos, mas um deles, o principal, foi justamente tentar continuar esse legado que ele deixou. Então, quando eu entrei na USP, a ideia era que todo o projeto que eu fazia, toda a pesquisa que eu fazia, tinha sempre um pouco de Paraisópolis. Para tentar seguir esse caminho e esse legado deixado. E eu acredito que eu consegui dar um retorno importante, porque um dos meus trabalhos do TCC foi sobre o espaço urbano e educação em Paraisópolis. E o estudo de caso foi o rango para todos. A ideia principal do meu trabalho foi o quê? O espaço de Paraisópolis, ele é basicamente para subsistência. Então, ou você é para comércio, serviços ou moradias. Então, isso impacta diretamente na disposição dos equipamentos instrumentalizados de Lazer. Então, se é um espaço que é destinado para você dormir, para você descansar, para que você volte a ter aquela sua rotina monótona do dia a dia, deixa de ter um olhar para o Lazer. E essa foi uma grande discussão que eu fiz no meu tema. Porque o único campo de Várzea dentro de Paraisópolis, que é o campo do Palmeirinha, possibilitou que um esporte da elite britânica, que é o rugby, pudesse adentrar na favela e pudesse pactar os jovens. Então, hoje a gente tem, ele que já jogou rugby, ele bem sabe disso, os valores que são envolvidos no rugby, a criatividade, a criticidade, a união entre a equipe. Lá, o jogo gordo, o magro, o pardo, o chinês, traz uma diversidade de jogadores, de estrutura de corpos, de olhares. Então, é um esporte que adentrou em Paraisópolis e mostra essa importância que é do Lazer. Porque através do rugby a gente tem vários exemplos, tem duas jogadoras, a Bianca Silva e tem mais uma que jogaram as Olimpíadas. A gente tem o Gabriel que jogou na Nova Zelândia, então a gente tem muitos frutos. E entender o espaço urbano é entender também a falta de qualidade de vida que os moradores da favela têm. O espaço urbano de Paraisópolis é muito sufocante, você tem poucas áreas verdes, você não tem espaços adequados para o Lazer. Inclusive um grande exemplo é o baile funk, que é feito na rua. Se a gente não tem espaço, não tem um espaço organizado para poder gerar um Lazer, a gente utiliza a rua, que é o espaço que a gente tem. Ou seja, o espaço para o Lazer é escasso. Justamente porque é um espaço, historicamente, isso veio mudando, o Paraisópolis já foi mais dormitório, mas hoje a galera quer qualidade de vida, quer ter Lazer, quer sair, quer ir no barzinho, quer andar seguro pelas calçadas. As calçadas são inexistentes em Paraisópolis. Então a estrutura urbana acaba prejudicando a qualidade de vida através do Lazer, que gera diversão, desenvolvimento, descanso, ele pode falar um pouco mais sobre isso também. Então o meu trabalho teve como esse foco, e até ele foi publicado em uma revista, na Universidade Federal de Minas Gerais. O Jornal da URSS fez uma matéria sobre o meu TCC. Então a ideia é o quê? É o favelado, através, com o instrumento científico dado pela universidade, que a gente conseguiu mostrar o olhar a mais sobre a favela. Não é romantizar, é um olhar a mais, né gente? Acho que essa é a ideia. E as dores a gente se sente na pele. A opressão da polícia, a opressão do ambiente no sentido do espaço urbano, entre outras questões. A gente sentiu na pele. E ninguém escutava a gente. Então a universidade está dando essa oportunidade para fazer com que a gente consiga, evidentemente, mostrar a nossa voz e impactar também. Porque a gente não quer que venham cientistas sociais aqui dentro, que moram aqui no Bonubi, nos prédios, que tem piscina na sacada, que falem sobre nós. A gente quer falar sobre nós. E nós somos grandes exemplos disso. E ele mais do que nunca também, que vem atuando pelas periferias, não só da Zona Sul, mas principalmente da Zona Leste. É um cara que nasceu na Zona Sul, mas olha para a Zona Leste também, olha para a Zona Norte. Então acho que, no geral, é isso, né? Essa visão, isso me instiga. Eu não sei se daqui da frente eu vou continuar com essa pegada, mas assim, tudo que eu fiz até hoje foi para melhorar a minha favela, foi para melhorar para você, para os seus filhos, para os meus sobrinhos e para todo mundo. Então rapaziada, esse foi um programa aqui, mais um programa Fala Jovem. A gente teve como convidado aqui, tanto o Gideon quanto o Fagner. E antes de me despedir de vocês, eu queria pedir aqui as considerações finais aqui dos meus amigos, aqui começando pelo Gideon. Estou muito feliz e espero a gente retornar aqui para falar com mais calma, com mais tempo, num futuro podcast. Então é um prazer estar do lado de vocês, amo vocês. E espero que seu projeto cresça, 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 cresça. E que o retorno seja mais do que positivo, né? Que seja uma mudança real de vida, que é o que você merece. Eu ouvi um amém aí. E você Fagner, suas considerações finais, irmão? Bom, eu agradeço muito de novo o convite, né? Eu já estava um tempo já sem ver o Gideon, sem ver o Eliandro. Então além desse convite de poder participar de um assunto que é muito bacana, que a gente tem muito a contribuir dentro dessa temática, eu também tive a oportunidade de poder rever meus amigos, que eu já não via fazia um tempo, estava com saudade. Então estou muito feliz com isso. Agradeço aí a todos que estão acompanhando. E quero muito que o canal cresça cada vez mais. É muito bom acompanhar esse crescimento exponencial do canal, acompanhar esse crescimento de estrutura também, que é o que a gente passou a entrevista inteira falando, né? E que a gente possa voltar mais vezes para fazer um podcast, talvez, e falar por mais tempo aí sobre questões que são mais profundas, né? Que a gente tenta resumir um pouquinho aqui para vocês, até para não alongar, vocês não se cansarem, né? Mas enfim, agradeço muito o convite, estamos juntos, Fala Jovens, estamos aí. Então rapaziada, esse foi mais um programa Fala Jovem, e antes de tudo eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, e também possivelmente, caso você queira ser membro do canal, a gente tem preços bastante acessíveis para vocês, caso vocês queiram contribuir com o canal, e a gente agradece de todo o coração. Então, muito obrigado e até mais. Legendas por TIAGO ANDERSON